Acredite em você, trabalhe, não pise em ninguém, se esforce, seja o melhor que você puder em tudo, tá ligado? Que o sonho vem, Deus te escuta, tá ligado? Pra mim era absolutamente impossível ter uma moto dessa, hoje eu tenho, então acredite em você, porque eu acreditei em mim quando todo mundo falou Salve, amigos e família, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal aí, do Marcelo Moreira Passando mais uma novidade pra vocês aí, beleza? Tem uma novidade boa, pra quem gosta de piscicleta aí, ó É, falta um pouquinho de spoiler aí Vou trazer um novo quadro, beleza? Um novo quadro Eu acho que hoje ou amanhã Vou tá grafando aí E vai ser uma coisa simples Não muito grande É... Consertando o paico Beleza? Deixa aquele like Fortalece o canal E quem for aí de Campinas É... Que sai traçar o paico aí pra nós arrumar Vai tá disponível aí E arrumar um em casa também, tá? É... Passando numa... Uma bike frock aí E... E... Pensa, uai, é tudo certo aí Nós vai tá... Rumando Mudando um pouquinho O quadro Beleza? Se inspira No que você quer E se esforce nos seus sonhos Beleza? Não liga que o Souto fala do seu trabalho Mas acredita no seu talento Beleza? Acredita no seu talento A sua... Capacidade Que você consegue determinar todos os seus sonhos Então Corra atrás Como que eu corri Como que eu fui indicado E... Corra atrás Vou fazer um vídeo mais... Específico Pra vocês poderem... Achar que eu não tô... Brincando Quanto é parte financeira assim Enquanto a gente não tem É... É... Força de vontade Não força de vontade Ah, tô indo caçar trampo E não tem trampo no mercado Ah, tô indo atrás de uma... De um aplicativo Pra ganhar dinheiro Não tem como Beleza? Se tu... Faz vídeo Corra atrás Se tu não faz vídeo Corra atrás do mesmo jeito Porque o seu conteúdo Pra nós Que o youtuber Que faz vídeo É mais importante Do que você... Pra você crescer Eu acho Na minha opinião Beleza? Então corra atrás Persista Mostra É... Pra sua família Mostra pros seus amigos Como você... Como você mudou Muda E aprenda Porque a vida É uma só O que você tiver de fazer Fácil Quando tiver com saúde Beleza? Então eu vou Tá encerrando esse vídeo aqui E... Lembre Vai se inscrevendo Deixando seu like E compartilha Pra poder Fortalecer o canal Se inscreva Que... Vocês É muito importante Pra o nosso canal Aí, ó Tá bom? Deixa o seu comentário Do que você acha Do que você vive Entendeu? Eu vou fazer um vídeo Mais específico De tudo que tá acontecendo Porque parei De gravar Vocês vão falar Que o canal Tá melhorando Muito Entendeu? Afei Só você gravando Ah, tô gravando Um Pai Que frói Que eu tô Antando Gente, ó Antando Entendeu? Eu tô Antando Então pra mim É tipo O seguinte Eu tenho que checar Não, acho que eu tenho que checar Vocês também Entendeu? E nunca Desistir Sonhar Sempre é Pumpa-fita E realiza Ele É sempre Pumpa-fita Também Entendeu? Porque você Acaba Se tornando Uma pessoa É Mais melhor Tendo o seu Pão De cada dia Beleza? Então Fala Se inscreve Compartilhe Com seus amigos Nas redes sociais E me segue Lá no Estragão Beleza? O link Vai estar aí Em baixo Facebook Estragão E Facebook Estragão Vai estar tudo Aí em baixo Só chamar A gente Para conversar Querer Trocar A ideia Ah, mas Isso também Está uma ideia Estou te sentificado O que eu posso Estar fazendo? Chama aí Como eu Beleza? Sofrimento Sofrimento Então Vai deixando No seu like Eu acho Que não está Para fim Nada Então Vai deixando No seu like No seu comentário O que você acha Entendeu? Porque A fita é uma só O que você tiver De fazer Faça Beleza? Beleza? Muitos youtubers Aí Muitos que estão Iniciando Aí Fala Neles Tá? Porque eu não sei Como você está aí Do outro lado Da telinha E eu não sei Como Você está achando Que eu estou aqui Do outro lado Da telinha Tá? Então Depois Vou estar Fazendo um fit Mais específico Então Vou estar Fechando Estou grafando Pelo ser o ar Aqui Beleza? Vou estar Encerrando E até a próxima Beleza? Conto com vocês E deixe seu like Aí Tá? Se inscreve Então Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho